Olá, TH Entrevista dessa semana traz como tema política estadual e nacional. Para falar conosco sobre esse tema tão importante, vamos conversar com Magno Francisco. Magno que é presidente estadual da Unidade Popular, o mais novo partido de esquerda que foi criado no país. Obrigado, Magno, por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Magno, nesse contexto de crise política, de embate entre o legislativo e o executivo, o que levou a Unidade Popular a querer ser um partido político, a ingressar nessa carreira, nessa estrutura política de ser um partido? Bem, a formação da Unidade Popular, ela se dá a partir da jornada de junho de 2013. Naquele momento do país, onde a gente verificava os efeitos da crise econômica sendo dinamitados sobre o povo de maneira ainda mais contundente, a gente observava que os partidos tradicionais no país não conseguiam dar resposta para aquela situação. E o resultado efetivo disso, a gente pode verificar, inclusive, nas eleições, no resultado das eleições posteriores. Mas, efetivamente, a dificuldade dos atuais partidos tradicionais darem resposta a essa situação era resultado da incapacidade de, efetivamente, apresentar soluções por dentro da estrutura apresentada pelas leis do capitalismo, podemos dizer assim. Ou seja, a incapacidade de oferecer saídas radicais a essa situação de crise econômica que a gente está vivendo. E aí, fazendo essa observação, a gente pôde analisar que era necessário ter um partido no Brasil que pudesse resgatar as bandeiras históricas da classe trabalhadora, que pudesse, efetivamente, ter a capacidade de se ligar ao povo pobre, ao povo trabalhador. Isso, para nós, é um elemento fundamental. Porque, se a gente organizar, por exemplo, no campo da esquerda, me parece que, entre as organizações existentes, incorre-se num problema grave que é o seguinte, um desligamento da relação entre essas organizações políticas e o povo mais pobre. Veja, quando a gente vai num bairro periférico de qualquer grande cidade do país, o que a gente identifica lá, primeiro, é a presença do crime organizado, que é controlado pela extrema-direita, certo? Em todo o país, pelos grandes ricos do país, esses são os responsáveis pelo crime organizado, que mais ganham com o tráfico. Por outro lado, lideranças, algumas lideranças comunitárias, que estão associadas ao poder econômico também, certo? E, por outro lado, e além desses dois campos que atuam na periferia, um setor da igreja, especialmente os evangélicos, não todos, mas uma parte que tem um projeto de poder muito claro, e que também está associado à extrema-direita. Então, perceba que, nesse último período, a direita, mais especialmente a extrema-direita, tem feito um movimento de penetração popular muito significativo. E, na medida que tem feito isso, a esquerda tem deixado de ocupar espaço. E deixou de ocupar espaço por dois motivos. Podemos dizer, sim, que a esquerda, que governou o país, porque apostou numa política de conciliação com a direita e com os setores que representam a burguesia, Então, parte desses que faziam esse trabalho de penetração popular, que eu me referi anteriormente, estavam vivendo um processo de aliança com esse campo da esquerda para, supostamente, governar o país. O grande problema disso é que o programa político que era apresentado à população era um programa político cada vez mais recuado e distante dos nossos interesses históricos. E, do outro lado, uma esquerda que não conseguia sair, podemos dizer assim, dos espaços, digamos assim, apenasmente da academia. Dos espaços institucionais, né? E falar para si mesmo. Então, esse era um elemento que nós compreendimos e dissemos, olha, os partidos tradicionais não conseguem dar resposta. A esquerda brasileira está com essa dificuldade, fez uma opção política em se distanciar do povo. Então, nós precisamos, efetivamente, construir uma alternativa. Que alternativa é essa? Uma alternativa que resgate as bandeiras históricas da classe trabalhadora, que aponte claramente para o poder popular e que possa, efetivamente, se ligar ao povo mais pobre. Então, a Unidade Popular se organizou com esse objetivo e tem se constituído assim. A Unidade Popular é um partido que reúne um conjunto de movimentos sociais. Movimento de mulheres, movimento instantâneo, movimento daqueles que lutam por moradia, de pessoas que atuam no campo. Então, são esse conjunto de movimentos que integram a Unidade Popular e que tem permitido a gente se construir, efetivamente, numa alternativa. E eu diria, Jairo, esse caminho foi o caminho que permitiu com que a gente obtivesse essa conquista extraordinária, que é de legalizar um partido no Brasil com uma lei tão difícil para legalizar um partido como essa. Nós legalizamos um partido no Brasil coletando 1 milhão e 200 mil apoiamentos na população brasileira, nos bairros pobres, nos grandes centros, certo? Apresentando essa proposta, esse programa e sem nenhum centavo dos ricos. Para você ter uma ideia, o MBL, que é um movimento da extrema direita, financiado pela burguesia brasileira, por setores da burguesia brasileira e por empresas petrolíferas estrangeiras, como os irmãos Koch, mesmo com tanto dinheiro, não conseguiu fundar um partido e desistiu. O Bolsonaro, agora, que quer fundar um partido, também já disse que não conseguirá para a disputa das eleições. E nós conseguimos isso através da mobilização popular e esse é o caminho que a gente tem para transformar o país. Magno, você falou aí em proposta política, em programa político da Unidade Popular. O que esse novo partido traz para as eleições de 2020, principalmente em Alagoas? A Unidade Popular vai ter candidato ao próprio Maceió? Como é que está nos outros municípios essa organização do partido? Bem, a primeira questão é que a Unidade Popular é um partido para transformar o Brasil, podemos dizer assim, de maneira profunda. Isso significa que a nossa atuação, é claro que vai também concretamente atuar no processo eleitoral, mas a nossa atuação não vai se restringir apenas no campo das eleições, certo? O nosso objetivo é organizar o povo para ocupar os espaços, podemos dizer assim, de poder, em todos os lugares possíveis, certo? De todas as maneiras possíveis. É exatamente permitir com que a classe trabalhadora possa ocupar o seu espaço, o espaço que lhe é devido. E eu diria, Jair, que a Unidade Popular surge como um partido muito claramente oposto, radicalmente oposto ao avanço, ao crescimento da extrema direita no mundo, certo? Nesse momento de crise econômica do capitalismo, a burguesia precisa impor cada vez mais medidas que retiram o direito dos trabalhadores, certo? Que atacam, podemos dizer assim, diretamente o povo mais pobre, para garantir superlucros para meia doze de magnatas, especialmente os banqueiros. É claro que esse tipo de situação gera, por consequência, uma revolta popular, greves, manifestações. E para, portanto, evitar com que essas manifestações se transformem em processos revolucionários, em transformações, podemos dizer assim, radicais da sociedade capitalista, o que é que a burguesia tem feito no mundo? Estimulado, insuflado, financiado movimentos da extrema direita, com o objetivo de implementar governos autoritários que funcionam como contra-revoluções preventivas. É esse o caso, por exemplo, do Bolsonaro no Brasil, e esse o caso que a gente pode identificar em vários países do mundo. Então, a Unidade Popular é um partido que faz essa leitura e, portanto, ela representa radicalmente o oposto disso. Num momento de crise econômica, a política da conciliação entre as classes sociais, ela é sempre e fragorosamente derrotada. Se alguém tem alguma dúvida disso, basta lembrar da candidata que na última eleição presidencial dizia que não era de esquerda nem de direita e teve menos de 1% de votos depois de ter tido 20 milhões de votos na eleição anterior. Então, o caminho da conciliação de classes é um caminho, claramente, que aponta uma derrota, porque não expressa alternativa. Então, a primeira questão é a gente identificar que a Unidade Popular é um partido que surgiu para derrotar o avanço da extrema direita. E nós compreendemos que não é possível derrotar o avanço da extrema direita apelando apenas para um programa liberal. É necessário, portanto, apresentar uma radicalização, certo, de um programa da classe trabalhadora, mas isso só ganha força material na medida que tem a adesão popular. Então, esse é o centro da nossa atuação e esse é o centro do nosso objetivo. Agora, para isso, como é que a gente pode, então, ganhar penetração popular e ir respondendo mais diretamente à sua pergunta? Bem, apresentando um conjunto de propostas que, efetivamente, tem a capacidade de solucionar a vida do povo. Vejamos, por exemplo, nós temos um país que tem, oficialmente, mais de 12 milhões de desempregados e 40 milhões de pessoas, trabalhadoras, que não têm emprego formal. Se a gente for juntar essa população, nós temos mais de 50 milhões de pessoas que não têm certeza se amanhã comerão. Por quê? Porque estão em empregos precarizados ou estão desempregados. Então, é preciso que a gente tenha, claramente, uma política de geração de empregos. Como é que a gente pode fazer isso? Industrializando a economia brasileira. O Brasil, hoje, vive um processo de desindustrialização da economia. Então, esse movimento acontece, desindustrialização da economia, porque nós temos uma burguesia brasileira que nunca teve projeto de nação, que sempre foi submissa aos interesses do capital internacional, mas, especialmente, das grandes potências estrangeiras. Então, por conta disso, não aposta no crescimento industrializado do país. Então, o que é que tem que ser feito? Tem que, efetivamente, existir um governo organizado pelo povo para que possa desenvolver a economia nessa direção, na direção da industrialização. É preciso, portanto, também, associado a esse processo, reduzir a jornada de trabalho. Não é admissível, com o atual desenvolvimento das forças produtivas, da capacidade de produção, a gente ter, portanto, jornadas de trabalho de 10, 12, 14 horas, ou mesmo de 8 horas, certo? Porque nós podemos, já hoje, ter uma jornada de trabalho muito menor. No final das contas, essa ampliação da jornada de trabalho serve apenas para o enriquecimento dos grandes empresários, certo? E para garantir um desemprego que diminui o valor do salário. Então, apresentei aqui, rapidamente, algumas propostas sobre o desemprego. Mas nós achamos que é necessário também acabar com o problema da fome no Brasil. E veja, esse é um problema estrutural do nosso país. Por quê? Porque ele é derivado, principalmente, além da concentração de renda, porque nós temos apenas 5 pessoas no Brasil que detêm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros, além da concentração de renda, é acabar com o latifúndio. Veja, o latifúndio no Brasil produz, especialmente, para exportação, commodities. E isso faz com que o alimento que chega na nossa mesa seja mais caro. Por quê? Porque ele é oriundo da agricultura familiar e a agricultura familiar é muito pequena. Então, se a gente tem um processo de reforma agrária no país, nós podemos garantir, meu amigo, minha amiga, alimento mais barato na sua mesa. Essa é a questão fundamental. Reforma urbana. Nós precisamos ter um crescimento das cidades que seja organizado, que tenha como prioridade a vida e não o lucro, que garanta para as pessoas, portanto, condições de morar dignamente, com a casa decente, com o asfalto, com saneamento básico, com o transporte público que atenda a população. Então, eu falei alguns campos. Agora, nós podemos dizer que, para isso se estruturar no país, nós temos que enfrentar, efetivamente, os banqueiros. E aí, nós temos que acabar com o Bolsa Banqueiro. Não tem sentido. Mais de 40% da riqueza produzida pelo país está sendo destinada ao pagamento da dívida pública, desses que são, efetivamente, os verdadeiros parasitas. O Paulo Guedes disse que os parasitas eram os servidores públicos, mas, no final das contas, parasita o Paulo Guedes e todos aqueles que o Paulo Guedes representa. Então, se a gente tem uma auditoria da dívida pública, nós podemos, rapidamente, ter muito dinheiro sendo revertido para a educação, para a saúde, para a moradia, para resolver os problemas do povo brasileiro. E veja como, efetivamente, a história do nosso país demonstra, isso só pode acontecer com o governo construído pelos trabalhadores. Com o governo construído pelos trabalhadores, não apenas a partir da eleição dos seus representantes, mas a partir da ocupação por parte dos trabalhadores de todos os espaços de poder. Marlon, você tocou aí um ponto fundamental na questão do desemprego. Hoje, a gente tem, além do desemprego, a questão do subemprego, a uberização do trabalho. Muitos trabalhadores que não têm carteira assinada, que trabalham nos aplicativos de transporte de passageiros, de entrega de comidas, como é que a unidade popular, ela chega desses trabalhadores a algum tipo de estratégia, de pedagogia para conversar com esse trabalhador que não está nem no sindicato, nem está com a carteira assinada, que está totalmente solto aí no mercado de trabalho, sem nenhum direito? Essa é uma pergunta muito importante, esse é um dilema, podemos dizer assim, de setores da esquerda, ou mesmo dos movimentos sociais no país. Bem, nós entendemos o seguinte, a primeira questão é que esse processo de precarização do trabalho, de uberização do trabalho, de aumento da exploração, ele é exatamente derivado dessa situação de crise econômica do país. Para garantir uma manutenção alta das taxas de lucro, é necessário radicalizar a exploração da vida das pessoas, e isso gera esse tipo de situação. Então, nós temos essa situação, não apenas com os motoristas de aplicativo, ou aquelas pessoas que vão levar comida de bicicleta, também de aplicativo, mas em praticamente todas as profissões. Você pega, por exemplo, o caso dos jornalistas, é crescente o número de pessoas que hoje vivem da pejotização. A gente vai analisar, por exemplo, a situação dos médicos, aqueles médicos que antes eram considerados profissionais liberais, agora, na verdade, trabalham para planos de saúde muito mais do que trabalhavam antes. Isso para falar de algumas categorias que até então a gente reconhecia na sociedade como pessoas, podemos dizer assim, identificadas com a certa classe média. Quando a gente vai para a situação, podemos dizer assim, do trabalho mais manual, essa situação é efetivamente ainda precária. É claro, essa mudança na relação de trabalho, ela dificulta o processo de organização da classe trabalhadora e o movimento sindical acaba, inclusive, sofrendo reveses ou não conseguindo, podemos dizer assim, mobilizar esses setores. Mas nós podemos dizer que algumas questões são pontos de partida. Vejam só, independente da relação de trabalho que as pessoas têm, uma coisa é certa, elas moram nas cidades. Então, efetivamente, a esquerda precisa desenvolver um trabalho, a Unidade Popular tem se preocupado exatamente em atuar nessa dimensão de penetração nos bairros populares, de ligação ao povo, exatamente a partir dos seus locais de moradia. Isso é um aspecto importante e que nós temos destacado. Inclusive, Jairo, o nosso presidente nacional, o presidente nacional da Unidade Popular, que é o Leonardo Pericles, ele é o único presidente de partido no Brasil que é negro. Mas não é apenas esse aspecto. Ele é um líder do movimento popular na região de Belo Horizonte e, portanto, organiza oito a nove ocupações de pessoas que lutam por moradia lá em BH com o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, MLB. Não confundei com o MBL, porque o MBL está do lado dos adversários, podemos dizer assim, dos adversários do povo, dos inimigos da classe trabalhadora. Mas, assim, apesar dessa dificuldade de organização, nós acreditamos que, além de atuar nos bairros, é possível, portanto, discutir com essas categorias e ajudar a organizá-las. Recentemente, por exemplo, a gente teve greves, paralisações de setores do Uber no Brasil e que, infelizmente, tentou se silenciar, especialmente, podemos dizer assim, a imprensa mais vinculada aos grandes monopólios econômicos. Então, isso acabou não repercutindo tanto, mas mostra que é possível, portanto, se houver um tipo de organização que dialogue com essa interatividade que o Uber proporciona, organizar, portanto, ações nessa direção. Há um tempo atrás, há um ano, um pouco menos de um ano, nós tivemos, por exemplo, uma greve de jornalistas aqui em Alagoas, que é outra categoria que sofre também com a pejotização e que estava sofrendo, podemos dizer assim, com os efeitos de uma superexploração, de um desrespeito grande por parte dos monopólios que controlam a imprensa local. Então, aquela greve do jornalista, por exemplo, é outra expressão de que é possível organizar a classe apesar desse processo de precarização do trabalho. Então, nós precisamos atuar em várias dimensões, mas sem perder de vista o elemento central. Para nós conquistarmos êxito nesse processo, nós temos que atuar como classe, como classe trabalhadora. E a Unidade Popular, ela é um partido das mulheres, dos negros, dos jovens, dos LGBTs, mas, principalmente, ela é um partido da classe trabalhadora e todas essas relações, esse conjunto de atuações, precisam estar caracterizadas com esse objetivo. Se a gente tiver um projeto de classe, nós podemos dialogar com o povo em todas as dimensões da sua vida. Obrigado, Magno, por esse papo importante sobre a política. Se tivesse mais tempo, a gente conversaria mais. Espero que, em um outro momento, possa voltar e possa aprofundar mais essas questões. Queria agradecer a sua presença e deixar aberta a câmera para uma mensagem final da Unidade Popular para o público alagoano. Bem, a Unidade Popular é o que há de mais novo na política brasileira. É um partido que pretende resgatar as bandeiras históricas do nosso povo. Um partido claramente antifascista e com o objetivo claro de conquistar o poder popular e o socialismo. Nessas eleições, nós vamos ter candidaturas. Eu queria, apesar de pouco tempo não deu para a gente falar, mas lembrar que nós estamos lançando a pré-candidatura da companheira Leninho da Luna, que é jornalista e que vai ser, portanto, a nossa pré-candidata às eleições municipais. A Unidade Popular terá outras candidaturas também, do campo proporcional, a vereador, uma chapa capaz de enfrentar as oligarquias aqui do nosso Estado, que tanto nos fazem tão mal. Então, essa é a mensagem, chamar cada um que está nos assistindo, cada um e cada uma, a se filiar à Unidade Popular e a construir essa alternativa para transformar o país. Ok. Obrigado, Magno, pela sua participação. TH Entrevista fica por aqui. Até a próxima.